Pensa numa situação bizarra. Imagine a situação você já sequestrado e o sujeito chega e diz pra você você vai aguardar o seu resgate enterrado vivo. Foi isso que aconteceu com a Barbara Markle, com 20 anos de idade. Tudo aconteceu nos últimos meses de 1968. Na época, a Barbara Markle tinha 20 anos de idade e estudava economia na Universidade de Emory, em Atlanta, em Georgia, nos Estados Unidos. Ela era filha de Jane e Robert. Robert era proprietário da Deltona Corporation, uma empresa construtora de imóveis. A família deles morava em Miami, na Flórida. Ele era uma pessoa extremamente rica. Na época, ele tinha intimidade próxima com o Richard Nixon. Só por aí você já consegue ter uma noção da influência que a família tinha e do tamanho da fortuna que a serdeira já tinha. A Barbara, ela namorava um rapaz chamado Stuart. Em dezembro de 1968, várias pessoas estavam contraindo uma gripe chamada Gripe de Hong Kong. Essa gripe era uma variante do vírus H3N2. E a Barbara acabou sendo uma das pessoas que acabou contraindo esse vírus. Ocorre que a Barbara contraiu esse vírus em dezembro de 1968, ou seja, época de avaliação anual da universidade. Exatamente por isso, a Barbara estava tendo grande dificuldade em conciliar os estudos com a saúde. Exatamente por isso, a mãe da Barbara, a Jane, ela decidiu ir até Atlanta para passar um tempo com a filha para realizar esses afazeres enquanto a filha se concentrava nos estudos. Em 3 de dezembro de 1968, Barbara e a sua mãe, Jane, foram para um motel ficar temporariamente. Isso visava facilitar as coisas para elas. Ocorre que duas semanas depois, no dia 17 de dezembro de 1968, às 3 horas da madrugada, alguém bate na porta do quarto delas. Havia dois homens e eles estavam questionando se a Barbara estava por ali. A mãe da Barbara retorquiu quem era, querendo saber o que estava acontecendo. Foi quando o sujeito que estava do lado de fora afirmou, o Stuart, o namorado da Barbara, sofreu um grave acidente. Nesse instante, a Jane olhou pela janela e viu que viam dois homens do lado de fora, fardados como policiais. Foi então que ela decidiu abrir a porta. Quando ela abriu a porta, o primeiro homem apontou a arma direto para a cabeça dela. Era Gary Stephen Christ. Nesse instante, tanto Gary quanto o homem que estava atrás, eles entram no quarto. E no ato mais do que rápido, eles pegam um pano embebido em cloroforme e dopam a mãe de Bárbara. Com todo esse barulho, a Bárbara desperta e quando ela vê, os dois homens já estão dentro da sala. Eles a imobilizam, a mordaçam e fazem ela ir até o carro que estava na frente do apartamento delas. A partir de então, ela passa a ser informada que ela está sendo sequestrada. Então, eles dirigem para um local localizado a mais de 30 quilômetros dali. Chegando no local, eles a retiram do carro, fazem ela ir até um determinado local onde tem cavado uma cova. E dentro dessa cova, há um caixão de fibra de vidro e dizem para ela, entre. Dentro desse caixão, havia um cobertor, um suéter, um ventilador pequeno, tubos de ventilação que iriam ligar o caixão ao meio externo, suprimentos sanitários, uma pequena luz também movida a bateria, água e comida. E sem que ela soubesse, a água continha sedativos. Assim, o fato dela estar consumindo água faria com que ela passasse a maior parte do tempo dormindo. Nesse instante, os sequestradores falam que ela está sendo sequestrada, como se ela já não soubesse, e tentam forçar ela a entrar no caixão. Ela resiste. Eles voltam a utilizar o tecido com cloroforma, que nesse instante já não estava tão encharcado. Exatamente por isso, o cloroforma simplesmente acalmou nesse momento. Horas depois, Jane, a mãe de Bárbara, ela acorda, consegue se desatar das amarras, então ela faz uma ligação com Stuart, o namorado da Bárbara. Ele, então, informa que estava tudo bem. É nesse instante que ela percebe que a filha acabou de ser sequestrada. A partir de então, ela liga para a polícia, informa sobre o sequestro, e na sequência, liga para o seu marido, o Robert, informando tudo que havia acontecido. O pai de Bárbara, o Robert, ele era um homem extremamente influente, conforme dito. Exatamente por isso que ele entrou em contato diretamente com o FBI. Naquela mesma manhã, Gary, um dos homens que fez a abordagem no quarto do hotel, fez uma ligação para a casa de Bárbara, em Miami. Nessa ligação, ele informou ao Robert que a Bárbara estava enterrada viva, mas que junto com ela havia suprimentos e água. Afirmou também que se ele quisesse resgatar a filha, ele deveria postar um anúncio nos jornais, dizendo No momento, o sequestrador ainda acrescentou que aquilo deveria ser divulgado em todos os jornais, porque ele não sabia qual jornal ele iria comprar no dia seguinte. O anúncio foi feito e no dia 18 de dezembro de 1968, os criminosos ligaram para informar como seria feito o resgate. Nesse momento, a Bárbara já estava enterrada há mais de 30 horas e muito gripada. Quando o sequestrador foi fazer a primeira ligação, ele se queixou muito com o Robert, dizendo que ele já havia escutado que a polícia tinha conhecimento do sequestro. Foi então que o Robert esclareceu que já havia entrado em contato com a polícia antes mesmo da primeira ligação, ou seja, não estava atraindo a confiança do sequestrador. Ou seja, eles não sabiam que a Bárbara estava enterrada nem mesmo da ligação ou mesmo do valor do resgate. E de fato, nenhum dos anúncios veiculados nos jornais na época escorria sobre sequestro, enterrada viva ou resgate. O sequestrador pediu o valor de 500 mil dólares, o equivalente a 18 milhões de reais hoje. Ele solicitou que todo o valor viesse em notas de 20 dólares. Como era extremamente difícil você conseguir todo esse valor em um único local, ele teve que ir a vários locais para regimentar todas as cédulas de 20 dólares possíveis. Então ele anotou o número de série das 25 mil cédulas que ele utilizou para um futuro rastreio dos sequestradores. Chegada no final da tarde, o Robert levou a maleta de dinheiro até o local combinado. Na sequência, um homem apareceu, pegou a maleta e saiu com ela. Entretanto, enquanto esse homem ia até um carro, ele notou que havia alguns policiais olhando para ele. Ele se sentiu extremamente inseguro. Entretanto, eram policiais fazendo ronda de rotina. Com muito medo, ele decidiu correr. Deixou a mala para trás e o carro também. A polícia, vendo aquela situação extremamente estranha, seguiu a perseguição do sujeito, mas não conseguiu encontrá-lo. Então ela voltou, encontrou a mala e também o carro. Dentro do carro, eles encontraram a foto Polaroid de Bárbara segurando um recado dizendo sequestrada. Pouco tempo depois, foi identificado que aquele carro pertencia ao Gary. Dentro desse mesmo carro, eles também encontraram uma chave do mesmo motel em que a Bárbara havia sido sequestrada. Nesse momento, a polícia ficou sabendo que havia uma pessoa sequestrada e que também estava sendo feita uma negociação para o resgate. Assim, eles foram até o motel das chaves encontradas no veículo. Chegando então na recepção, eles viram que o quarto estava no nome de um outro homem. E logo se descobriu que se tratava de um nome falso. E neste quarto, estava também o outro homem que ajudou a fazer o sequestro. E aí residiu o primeiro erro. Não era um segundo homem, era uma mulher. Seu nome era Ruth Eisman Shear, de 26 anos de idade. E o outro homem era Gary Stephen Christ, de 23 anos. A Ruth cometeu o erro de dar o seu nome verdadeiro no check-in no hotel. Foi então que se descobriu quem era o Gary. Ele já havia sido preso algumas vezes e nessa época ele estava foragido. Ele tinha trabalhado no Instituto de Ciências Marinhas em Miami. Exatamente por isso ele tinha conhecimento de construção de aquários de alta resistência. E foi daí que ele tirou o conhecimento necessário para construir o caixão em que iria enterrar Bárbara viva. Neste Instituto foram encontradas inúmeras plantas sobre como seria aquele caixão e dos planos que o Gary vinha mirabolando. E até chegar no Instituto, a polícia simplesmente tinha fotopolaróide. Ou seja, ela não tinha a mínima noção que a pessoa estava enterrada viva. Foi vendo os desenhos e os projetos encontrados nesse Instituto que eles perceberam que ela estava enterrada viva. Já a Ruth, ela era bióloga natural de Honduras. Ela falava inglês, espanhol, alemão, francês. E nunca tinha tido qualquer envolvimento com a polícia até se apaixonar por Gary. Os dois juntos, sem saber, arquitetaram este, que foi um dos maiores requestos da história dos Estados Unidos. Tendo em vista todas essas informações, o nome de Gary foi colocado como o homem mais procurado dos Estados Unidos à época. E pela primeira vez o nome de uma mulher passou a constar como um dos mais procurados dos Estados Unidos. Já no dia 19 de dezembro, a família recebe uma foto idêntica à polaroide que foi encontrada dentro do carro que ficou para trás quando o Gary fugiu. Foi então que Robert, o pai de Bárbara, passou a anunciar em jornais e rádios que não havia informado nada à polícia. Esclarecendo toda a situação de como ela teria descoberto tudo aquilo. O Gary ouviu as mensagens do rádio e às 10h35 do mesmo dia 19, ele voltou a ligar para o Robert na sua casa. Gary dizia que havia recebido o recado e que daria mais uma chance ao Robert. Ele informou também que dessa vez, quando ele pegasse o dinheiro, ele iria entrar em contato com a família em até 12 horas para informar onde Bárbara estava enterrada. O dinheiro foi entre eles. Entretanto, o Gary nunca chegou a ligar para o Robert. Ele ligou para uma central da polícia, em que um atendente informou que iria passar para a polícia quando ele disse Se você transferir essa ligação, vocês nunca saberão onde ela está. Essa ligação aconteceu na manhã do dia 20 de dezembro de 1968. Nesse momento, Bárbara já estava enterrada mais de 80 horas. Conseguindo então o local aproximado, foi formada uma operação com mais de 100 policiais. Mesmo sabendo que ela estava enterrada viva, ninguém levou qualquer equipamento para cavar. Depois de muito tempo procurando, um policial acabou escutando batidas no solo. Eles então escavaram por mais de 10 minutos com as mãos. Aberto o caixão, Bárbara estava extremamente debilitada. Havia perdido inúmeros quilos. Estava extremamente gripada. Enquanto essa equipe de policiais buscava a Bárbara, outra equipe já estava buscando os responsáveis. E na mesma tarde daquele dia 20, a polícia recebeu uma ligação com que um vendedor de barcos narrou que um sujeito havia comprado um barco no valor de 2.240 dólares, sendo todas as cédulas de 20 dólares. Como lá atrás o Robert havia anotado o número de série das 25 mil cédulas, eles conseguiram perceber que aquelas cédulas haviam sido utilizadas para o pagamento de resgate. Entretanto, o fato de ele ter saído com o barco dificultou bastante a busca de início. E mesmo assim, a polícia fez inúmeras buscas e encontrou numa ilha próxima um barco. Dentro havia uma maleta e, dentro dessa maleta, havia inúmeras cédulas com o número de série também registrado por Robert. Assim, eles sabiam que o Robert estava próximo. Então a polícia passou noite adentro buscando o Gary naquela ilha e acabou encontrando e prendendo ele. Nesse instante, só faltava encontrar a Ruth, que havia sumido sem deixar qualquer rastro. Em fevereiro do ano seguinte, 1969, a Ruth foi contratada para trabalhar num hospital em Oklahoma. E no processo de contratação, eram necessários alguns documentos e a coleta de digitais que eram mandadas para uma central para a nave. O que a Ruth não sabia é que esses documentos e as suas digitais seriam submetidas a uma nave. E assim, no dia 3 de março de 1969, eles foram até o endereço de Ruth e prenderam ela sem maiores problemas. Gary, ele cresceu na Lasca. Aos 9 anos de idade, ele realizou seu primeiro roubo de carros. Aos 14 anos de idade, ele foi condenado por um roubo de carro e foi mandado para uma instituição juvenil em Utah. Mas ele não ficou muito tempo. Aos 18 anos, ele foi preso novamente por roubar carros na Califórnia. E quando ele estava esse tempo na prisão, ele passou a elaborar planos, como poderia roubar uma herdeira. Ela elaborou situações de como se comunicar com a família e também onde deixar a vítima. Foi então que Gary fugiu da prisão simplesmente escalando o muro. Com o QI elevado e documentos falsos, ele conseguiu o emprego de assistente de pesquisa no Instituto de Ciências Marias de Miami. Em maio de 1969, foi feito o julgamento de Gary e Ruth. A Ruth conseguiu comprovar que eles haviam se separado depois que a primeira atriba de resgate havia falhado. E ela conseguiu demonstrar também que ela não pegou qualquer valor do dinheiro. Exatamente por isso que ela foi condenada a 7 anos de prisão por excepção do sequestro. Após 4 anos cumprindo pena, a sua liberdade condicional foi aceita e ela foi imediatamente deportada para Honduras, sua terra natal. E ela também ficou proibida de retornar aos Estados Unidos pelos 50 anos seguintes. O Gary foi condenado à prisão perpétua por planejamento, execução e andamento do sequestro. Além das condições desesperadoras ocasionadas à vida. Depois de 10 anos cumprindo pena, a sua liberdade condicional foi aceita. Ele acabou cursando medicina em Indiana. Em 2006 ele foi preso por tráfico de drogas com aproximadamente 14 quilos de cocaína. Ele teve novamente a sua liberdade aceita em 2010. E em 2012 ele violou os requisitos da condicional e voltou a ser preso. Já a Bárbara se casou com o Stuart. Teve dois filhos com ele. Ficaram juntos até a morte do Stuart em 2013. Ela nunca veio a público para falar sobre o caso. E ela escreveu um livro, 83 horas até o amanhecer. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like. E se você gosta da forma como a gente explica, dos temas e das matérias que a gente aborda. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para novos vídeos. Um abraço e até mais.